Bendito é o Cordeiro, Filho de Deus, que venceu e que é santo, 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 é o Senhor. Minha maior vontade é ser levado por meu mestre, onde iremos cantar sem cessar. E pra um lugar bem distante, onde a paz reinará constantemente, onde iremos cantar sem cessar. Não quero te contemplar tão bem, a glória que será ali, e desde pelos olhos da fé. A herança que o Pai nos guardou, guardou uma morada pra mim, guardou uma morada pra ti. Pra todos reunidos um dia, cantarmos assim. O Cordeiro, Filho de Deus, que venceu e que é santo, 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 é o Senhor. Santo, 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 só tu és santo, 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 é o Senhor. Não quero te contemplar tão bem, a glória que será ali, e desde pelos olhos da fé. A herança que o Pai nos guardou, guardou uma morada pra mim, guardou uma morada pra ti. Pra todos reunidos um dia, cantarmos assim. Filho de Deus, que venceu e que é santo, 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 é o Senhor. Santo, 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 só tu és santo, 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 é o Senhor. Não quero te contemplar tão bem, a glória que será ali.